Oi gente, tudo bem aí? Bem-vindos ao canal Nicolaços, eu sou a Mônica. No vídeo de hoje nós iremos fazer, olha só, uma tiara maravilhosa. Sente o brilho de pertinho. Eu chamo essa tiara de tiara glamour, de tão maravilhosa que ela é, gente. A gente vai trabalhar com lonita flocada, mas você pode trabalhar com outros tipos de lonita, tá certo? Não é difícil de ser feita, não. Ela é perfeita, tá bom? E aí, você já gostou? Deixe a sua curtida no vídeo e assiste a aula até o final pra não ter dúvidas, tá bom? Olha só, compartilha esse vídeo com bastante gente, hein? Não esquece de compartilhar o vídeo. E se é a primeira vez que você está chegando aqui ao meu canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra estar sabendo de tudo que acontece por aqui, tá bom? Nós iremos fazer o processo da tiara todinha. Vamos lá pro passo a passo? Vamos? Então, vem. Vamos lá começar? Vou dar umas explicaçõezinhas rápidas. Pra você fazer essa tiara, você precisa ter esses moldes aqui, tá? Eles são de MDF, você compra em lojas de material pra laço mesmo, tá? E o tamanho do que eu preciso, ó. Eu preciso de 16 centímetros e de 18 centímetros, tá certo? Preciso dos moldes e eu vou precisar também de lonita, olha só. Essa aqui é a lonita flocada, de glitter grosso. Essa aqui a minha já tá cortada, mas você compra em pedaço grande, ó. Essa aqui tá inteira. Não aparece nem no vídeo direito, tá? O que que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos pegar esses moldes e vamos marcar atrás da lonita. Tá vendo? Eu já marquei um de cada. Só que pra fazer essa tiara eu preciso de dois de cada, tá? Dois de 16 centímetros e dois de 18 centímetros. Então, como eu já marquei aqui dois, um de cada, eu vou marcar com vocês aqui, ó. Vou pegar meu outro pedaço de lonita que tá inteiro e vou fazer a marcação, ó. É só apoiar o gabarito na lonita, pegar a caneta e marcar. Essa minha caneta aqui, ó, ela é aquela fantasminha que quando você passa, é... Quando ela é aquecida, ela some, tá bom? Essa caneta é o ideal pra você tá trabalhando com lonita. Mas se você não tem dessa caneta, não tem problema. Tá bom? Você só vai precisar ter mais cuidado na hora de fazer o corte. Ó, eu tô marcando... O meu gabarito de 16 centímetros. Pronto. Eu precisava de mais um. E agora eu vou marcar o de 18. Mesmo processo. Pronto. Então, olha só. Eu tenho um de 16 e um de 18. E aproveitando meu material aqui, ó. Eu tenho um de 16 e um de 18. Eu vou cortar agora em cima dessas marcações. Tá? Aí você procura cortar certinho. Se você não tá utilizando a caneta fantasminha, como eu falei, você corta certinho, tá? Em cima da marcação. Pronto. Olha só. Depois que eu cortei, eu cortei um, tá? Aí tem as marcações da caneta. Você pega o isqueiro e você vai aquecer essa... As pontinhas, ó. Mesmo você não usando a caneta fantasma, fantasminha, você faz esse processo, tá? Porque sempre fica uma rebarbazinha da luneta. E você passando o isqueiro, você vai tá selando essas rebarbas, tá? O que você fez com um pedaço, você vai fazer com os outros três, tá? Eu vou fazer em off e vou voltar com os quatro pedaços certinhos aqui. Com os quatro pedaços cortados certinhos, ó lá. Eu já fiz o processo que eu mostrei pra vocês nos quatro. Eu vou entrar na colagem. E aí, eu vou usar a minha cola de silicone fria. O que que eu vou fazer? Eu vou colar... Os pedaços maiores um no outro e os pedaços menores um no outro, tá? E aí, eu passo a cola de silicone. Passo aqui, ó. Passa no laço todo, na beiradinha, mas não abusa da cola de silicone, tá? Vai passando. Depois que você preencheu de cola... Você pega... E coloca a outra parte. Aperta. Vai ajeitando tudo direitinho, tá? Aperta as pontinhas. E aí, o processo que você fez nos pedaços menores, você vai fazer também nesses aqui. A mesma coisa. Passa a cola de silicone, cola um no outro, aperta. E o ideal é que você espere um tempo de, no mínimo, duas horas a secagem da cola de silicone. Tá bom? Como eu não tenho esse tempo todo aqui, eu fiz... Ó. Esses aqui já estão preparadinhos, eu esperei muito tempo, já estão prontos há muito tempo. E a gente vai fazer as dobras. Tá ok? Vamos lá. É... Eu vou trazer essa ponta pra cá e essa outra ponta pra cá, ó. A colagem das pontinhas, a gente faz com cola quente, tá? Então, olha só. Passa a cola aqui no meio. Traz uma ponta pra cá. E traz a outra ponta pra cá. Fica segurando. Se você não quiser ficar segurando, você pode pegar bico de pato e colocar aqui, ó. Pra fazer a pressão na colagem. Tá? O que você fez aqui, você vai fazer no outro pedaço. Tudo bem, ó. Fiz nos dois. E eu vou deixar aqui nos bicos de pato. Agora, nós vamos fazer a forração da tiara também com a lonita. Tá? Vou pegar aqui, ó, o pedacinho que eu vou usar. E vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar o comprimento pra vocês. Essa tiara que eu tô usando é daquela inquebrável. Tá? E o comprimento dela é de 35 centímetros. Tá bom? Não se importe com isso. Você pode utilizar tiaras maiores ou menores. Tá certo? Olha só. Vou deixar a minha tiara aqui de ladinho. Vou aproveitar o meu pedaço de lonita, que já está bastante cortado. Mas dá pra fazer a forração lá na tiara. Olha só. Eu vou pegar a minha fita dupla face. Eu gosto de usar essa marca aqui, ó. Delfix. Tá? E vou passar a Delfix aqui. Mas antes, eu vou medir os 35 centímetros aqui na lonita. Marquei. 35 centímetros acaba aqui, ó. Onde eu tô batendo meu dedinho. Vou pegar a minha caneta fantasminha e vou fazer uma marcação aqui. Pronto. E nessa marcação, eu vou colocar a minha fita dupla face. Começo por aqui, ó. Eu acho que assim fica muito mais fácil, tá? Fazer a forração com a lonita na tiara. Vou cortar aqui na pontinha, ó. Pronto. E agora, eu vou cortar aqui. Tá? Na direção da dupla face. Pronto. Minha tira de lonita. E agora, eu vou aplicar na tiara. Aí, eu tiro aqui, ó. Dessa parte do branquinha, né? E vou aplicar aqui, ó. Desde a pontinha na tiara toda. Eu gosto de virar ela assim, que assim eu consigo ver como é que eu tô fazendo a aplicação, se tá torto ou não tá. E aí, eu vou puxando aqui e vou colando. Vai passando a mão assim. Ó, ficou um pouquinho a mais aqui. Eu vou cortar esse excesso. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu esquerdo e vou dar uma seladinha, tá? Na mesma maneira que faz lá no laço, você faz aqui na forração da tiara. Tá ok? Só que, ó, eu não gosto de deixar assim. O que que eu faço? Eu faço um acabamento igual eu faço na tiara normal. Eu pego uma fitinha, fitinha 02. Aqui, no caso, eu tô trabalhando com vermelho, né? Porque é a cor da lonita. Vou cortar aqui um pouquinho. Vou dar uma seladinha e vou fazer o acabamento aqui em uma das pontas, ó. Vou passar. Primeiro aqui por dentro, a cola quente. Coloco aqui na beiradinha a minha fitinha 02. E vou até aqui assim, ó, do outro lado. Onde tá a minha unha, eu vou cortar na direção da minha unha. Selo. E passo cola novamente aqui. Pouquinha cola. Pra não sujar a peça. Pronto. E ficou assim, ó. Tá bom? Agora eu vou envolver essa pontinha. Selo novamente a fita. E por aqui, ó, por esse lado, eu vou passar a fitinha. Primeiro eu passo a cola quente. Coloco a fitinha aqui, ó. Bem pertinho da borda. Vou virar aqui, ó. Novamente, vou passar cola quente. Passo a fitinha. Passo a fitinha. E, ó, por dentro... Vou ver o quanto que eu preciso a mais de fita. Até aqui, mais ou menos. Vou cortar aqui, ó. Selo. Passo a cola quente. E fecho aqui, ó. Aperta. E, ó. E fica assim. Tá bom? Tem que fazer esse mesmo processo nessa outra ponta aqui, tá? E aí eu vou fazer em off e já vou trazer prontinho. Fiz a forração das duas pontinhas e agora nós vamos aplicar os laços na tiara. Primeiro, vamos tirar os bicos de pato. E, ó, a parte de baixo, que é onde está a junção, nós vamos colar junto com a outra parte da junção. Quando a gente fechou aqui, tá? Então, olha só. Passo cola quente no laço maior. E venho com o menor e encaixo aqui em cima. Ajeita pra ficar bem bonitão. E fica apertando. Pode colocar um bico de pato também, ó. Que demora um pouquinho pra colar. Agora, nós vamos fazer uma marcação na tiara, que é a altura que a gente vai colar o laço, ó. Então, você pega de novo a fita métrica e mede. Eu vou medir 13 centímetros da pontinha até aqui, ó. Pronto. Aqui, eu vou colar o meu laço com cola quente também, ó. Passo cola quente na altura dos 13 centímetros. Tiro o bico de pato e posiciono o laço na tiara. Fico segurando, você ajeita aqui, ó, pra ficar bem centralizado direitinho e pressiona até a secagem da cola quente. Nós vamos passar a fitinha 02 aqui, ó. Igual a gente faz o fechamento de uma tiara normal, tá? Eu gosto de fazer assim porque me dá mais firmeza. Então, ó, eu vou passar cola quente aqui por dentro. Um pouquinho no laço. Então, pego a fitinha, coloco aqui e vou envolver no laço duas vezes. Dei uma voltinha. E aí, quando eu dou essa... vou pra segunda voltinha, eu gosto de passar mais um pouquinho de cola quente. Pode ser na lateral mesmo, passando a cola quente como eu fiz. E vou finalizar a fitinha aqui embaixo. Corto. Selo. E passo... A cola quente normalmente. Segura um pouquinho. Tá ficando lindona, hein? Só que não pode deixar assim, né? E aí, a gente tem que fazer o acabamento também com a lunita. E aí, eu vou pegar um pedacinho de lunita aqui, ó. Que tá sobrando. Vou voltar com a minha fitinha 02, porque ela vai ser a mais ou menos a minha medida, ó. Vou, ó, colocar aqui assim na pontinha. Vou ficar segurando desse jeitinho. E vou passar a tesoura aqui, ó. Observa. Observa que eu tô deixando mais grosso que a fitinha, tá? Olha lá. Pronto. Cortei. Vou dar, novamente, aquela seladinha. Vou cortar em uma das pontas retinhas aqui, ó. Selo também. E vou colar ali no centro. Começo por baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Se vai ficar legal. Primeiro é só um teste. Isso. Vou passar cola quente na lunita. No pedacinho da lunita. Pouca cola quente. Pra não borrar a peça. Passo na pontinha e venho aqui por dentro, ó. Fico pressionando um pouquinho. E agora eu vou cobrir a fitinha 02 vermelha todinha que eu tinha colocado aqui. Continuo a colagem com cola quente. Vou cortar aqui o excesso. Celo a pontinha. E termino a colagem. Fica pressionando. Vou pegar a minha etiqueta e vou colar aqui. Se você não tem a etiqueta da sua marca. Ó. A minha é daquela bem simples. Se você não tem a etiqueta da sua marca, não tem problema. Tá? Você pode pegar um pedacinho da fitinha 02 e colar ali. Ou você pode pegar um pedacinho de feltro. E colar ali também. Tá? Ou pode deixar do jeito que está. Ó. Do jeito que está. Vou colar aqui, ó. E é muito brilho, hein? Muito brilho. Resultado. Muito lindo, gente. Você pode trabalhar com outro tipo de lonita, tá? Não precisa ser dessa de glitter. Flucada, não. Pode ser qualquer tipo de lonita que fica lindo. Tá certo? E aí, ó. Você gostou? Me dizem nos comentários que eu quero saber. E deixa a sua curtida no vídeo. Não me esquece, tá bom? Se você for publicar lá no Instagram, você me marca nos seus stories. Que eu quero estar dando uma olhadinha no seu trabalho. E compartilhando o seu trabalho com as outras amigas artesãs. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje. Um beijinho pra você. E eu volto num próximo vídeo. Tchauzinho!